William Ack, intervalo de gravação, é preto. É coisa de preto. Vídeo. Logo depois dos comentários ele ri, sem saber que estava sendo filmado. O âncora do jornal da Globo, William Ack, aparece ao lado de um comentarista, à frente da Casa Branca, em Washington, é lá, quando um carro começa a buzinar na rua. Irritado, ele reage ao barulho. Tá buzinando por quê, seu merda do cacete? Não vou nem falar, porque eu sei quem é. É preto. É coisa de preto. E ri junto com o comentarista ao lado. O vídeo vazou nas redes e está viralizando. Tchau, tchau.